Boa tarde, senhoras e senhores, aqui é a Caldeirão FM, começando direto dos Estúdios Globo, Sistema Globo de Rádio para todo o Brasil, hoje recebendo o Lucas Lucco. Alô, Brasil, Brasil, chegando agora com o NG, Maravilhoso, esse cara fala com uma dicção impressionante, muito bem, este programa de rádio de hoje é que... Não é rádio? É... Não, não. TV. Senhoras e senhores, o Caldeirão está começando, isto não é um estúdio de rádio, isto é um cenário, este não é Lucas Lucco... É um cenário também. Também é um cenário. Obrigado, tá? Obrigado, senhor. Bom, antes para falar o que tem no Caldeirão hoje de verdade, senhoras e senhores, daqui a pouquinho tem um ata velha, inédito, a história de um TL em 1975. TL. Do seu Hilton Antônio Chiarello, de 61 anos, lá de... ele é borracheiro, lá em Planalto Alegre, Santa Catarina. Hoje no Caldeirão tem o último episódio da primeira temporada do Quem Quer Ser Um Milionário, se Deus quiser, esse milhão sai hoje. E neste momento, está começando um quadro que chama Hoje o Caldeirão é com você. E hoje o Caldeirão não é nem comigo e nem com o Lucas Lucco. Hoje o Caldeirão, o nome dela é Daniele, Daniele... Nunes de Almeida, ela é de Arapiraca, Alagoas, e é gerente de salão de cabeleireiros. Onde está Daniele? Daniele neste momento está no palco do Caldeirão, aqui em cima. A gente está no subsolo do estúdio E. Daniele está lá em cima, assistindo ao Caldeirão, e sem fazer a menor ideia de que, neste momento, ela é a grande protagonista deste programa. Por quê? O namorado dela, que quer casar com ela, mora em Boston, e trabalha num estúdio igual a esse, e ele quer casar com ela, só que eles nunca se encontraram na vida. Que isso? Sério? Sobra na internet, nunca sentiu o cheiro, não sabe se ela tem bafo. E já vai casar? Quer casar. O nome dele é Beto Café. Beto Café está aqui, não está em Boston. Beto, entra aí. Cadê o Beto? Vem cá, esse é Beto. Ah! Esse é Beto Café. Luciano. Tudo bem, Beto? Tudo bem, tudo joia? Beleza, esse é o Lucas Lucco. Olá, Lucas. Bom. Senta aqui, Beto. Com licença. Esse aqui é seu ambiente de trabalho? Exatamente. Você é locutor mesmo? Locutor de rádio. Você é locutor de rádio em Boston, nos Estados Unidos? Em Boston, nos Estados Unidos. E começou a namorar virtualmente a Daniele em Alagoas? Em Alagoas, exatamente. Há quanto tempo vocês namoram virtualmente? Cinco meses, mais ou menos. Cinco meses? Virtualmente, uns cinco meses, a gente nunca se viu. E você já quer casar? Você escreveu pra mim que você quer casar com ela? Exatamente. Você vai pedir o casamento mesmo, na real. Na real. O fato é o seguinte, qual é a música que embala o relacionamento do casal? Príncipe. Lucas Lucco. Lucas Lucco. Muito bem. Ela está sentada neste momento pra assistir a gravação do Caldeirão que vai começar. Ok. Pra você que tá em casa, o que a gente fez? Qual foi a armação de hoje? Ela trabalha num salão de cabeleireiro em Arapiraca, Alagoas. Isso, exatamente. Um dos cabeleireiros chama Abner. 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 Abner, que é nosso cúmplice, foi convidado pra fazer um workshop de maquiagem e cabelo nos Estúdios Globo. Trouxe. Com o direito a trazer um acompanhante. Quem ele convidou pra virar o Rio de Janeiro? Daniel. Daniel. Então, Daniel e Abner vieram ao Rio de Janeiro e o roteiro do dia de hoje era almoço, visita aos Estúdios Globo e depois workshop. O que aconteceu? O maquiador e cabelo que ia dar workshop tá atrasado, que tá numa novela trabalhando. Vai ter umas duas horas de espera. Então, eles espalharam pelo Projac, os participantes do workshop e adivinha onde é que Daniel e Abner estão vando a espera para o workshop? Na ponteira. Do Caldeirão. Exatamente. Tá? Então, estão sentadinhos ali. O que vai acontecer agora? Quando eu começar o programa de hoje, eu começar a falar de amor, de distância, não sei o que lá, tal, tal. E vou perguntar, alguém aqui tem algum relacionamento à distância? A gente já tem um ator que vai levantar a mão. Eu falo, eu tenho, minha filha. Eu falo, meu, onde é que tá sua filha? Minha filha tá em Portugal, ela mora lá. É mesmo? Qual é o número dela? Eu vou fazer um FaceTime com ela. A filha está aqui. Esse é outro cenário. Então, acorda pra cá. Quando eu falo, alô, filha, onde é que você tá? Eu tô aqui em Portugal. Tá aqui em Lisboa. Ai, que saudade de você. Então, tá bom. Acabou. Aí, volta pra cá. Mais alguém tem um relacionamento pra mostrar? Eu espero que Daniela levanta a mão, senão o Abner vai fazer assim. É ela! Quando eu for pra ela, aí o Abner vai aparecer no telão. E o Abner, esse cenário aqui é o que ela tá acostumada a ver ele neste cenário. Lá em Boston. Exatamente. Que é onde ele trabalha. Então, ela vai achar que a surpresa é que ele, de Boston, vai dedicar a música O Príncipe de Lucas Lucco para ela. E o amigo Lucas Lucco entra pra cantar. Exato. E no final, a gente gravou um negócio muito bom também. A gente fez um, desde que ele saiu de Boston, tem um clipe dele correndo com a mala de casa até o Projac. Até os estúdios Globo. Então, enquanto você estiver cantando, vai ter no telão ele vindo. Por bom, parabéns pelo casamento, então. Vou subir agora, quando estivesse começando o programa, pra valer. Fechado? Fechado. Chegar, falar com a plateia, entrar e começar o programa. Combinado. Obrigado por ter me inscrito. Obrigado a você. Que é isso. Espero que eu vá a gente. Obrigado, irmão. Tamo junto. Abraço, tamo junto. Eu vou dar o máximo lá. Vou cantar. Abraço, é bem romântico, poder ajudar o Climão. Tava com saudade de você. Também, cara. Bem-vindo de novo. Obrigado por convite. Dóra-se, moleque. Seu Alexandre está começando o Caldeirão. E hoje, o Caldeirão é com você, Daniele. Só que você ainda não sabe. Loucura, 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 estamos chegando, Caldeirão. Boa tarde, senhoras e senhores, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos. A você em casa, bem-vindo à mistura do Caldeirão. Estamos no ar e hoje o programa está muito bacana. Pode sentar, fica à vontade. Sessão de casa. Oi, gente. Vou passar aqui para todo mundo aparecer na televisão já, tá? Tudo bem? Vou contar uma história para a senhora muito boa hoje, ó. Amanhã, hoje sábado, amanhã é dia dos pais. E por amanhã ser dia dos pais, hoje é um programa muito especial. Primeiro a gente vai a Santa Catarina, para uma cidadezinha chamada Planalto Alegre, para contar a história de amor, primeiro de uma filha por um pai. E para homenagear o pai dela, da Evelyn, da Deise e da Gabriela, elas escreveram para o Lata Velha, para dar de presente para o pai, no dia dos pais, a reforma do TL 1975, que há 31 anos está na família. Só que o carro está preso, concretado, dentro de uma garagem, no porão da casa do... Enfim, bicho, o fato é o seguinte, o Lata Velha de hoje é o presente de uma filha para um pai, em homenagem ao dia dos pais. Além disso, daqui a pouquinho, o último episódio do Quem Quer Ser Um Milionário. Hoje, este milhão tem que sair, pelo amor de Deus. E como amanhã é dia dos pais, o Caldeirão gosta de celebrar o amor. A gente adora essas datas, não para comprar presente, mas para a gente ter a chance de falar que a gente ama para quem a gente ama. E amanhã é para falar para os pais. Mas a gente quer falar do amor. E como hoje a televisão e as redes sociais e as conexões como um todo tem a possibilidade de a gente conectar a gente com pessoas longe, em qualquer canto do mundo, do planeta, eu queria saber se tem alguém aqui hoje que tem um amor à distância. Tipo, que tenha uma filha, um filho, um namorado, alguém, já gostei, uma filha, alguém levantou a mão aqui. Como é que se chama? Marcos. Marcos. Você faz o que, Marcos? Eu tenho uma empresa, tenho uma loja de roupas masculinas. E você, quem está distante de você hoje? A minha filha. Sua filha está onde? Lisboa. Lisboa? O que sua filha faz em Lisboa? Ela está estudando, está fazendo engenharia mecânica. Vamos tentar, tem uma conexão, me dá o número dela, eu tento ligar lá. Anota aqui, como ela chama? Vivian, anota o número, então a gente vai tentar conectar. Agora, só o seguinte, para você que nos assiste, enquanto vai enrolando, enquanto ela vai tentar fazer ligação lá. Vivian, como é que você chama? Marcos. Ó, só quero reforçar uma coisa séria. Lata Velha de hoje está muito bom, muito bom mesmo. Vivian em Portugal, tem aqui? Olha, essa é sua filha? Viva, bota no telão para mim. Aê, sua filha é gata, puxou a mãe, né? Oi, Vivian. Oi, pai. Você está onde? Em Lisboa? Estou em Lisboa. A gente estava falando de amores à distância e seu pai se manifestou e a gente conectou com você aí. Espera aí que ele quer te dar um beijo. Oi, filha. Oi, pai. Que isso, que surpresa. Que saudade. Que saudade. Amanhã é dia dos pais, dá parabéns para seu pai. Pai, te amo, obrigado por ser esse pai incrível que você me apoiando sempre. Eu te amo muito. Também te amo muito, filha. Morrendo de saudade. Ai, nem foco, pai. Ó, eu sinto, Vivian, mas eu preciso continuar o programa. Recado dado no dia dos pais. Fechado, um beijo para você. Dá um beijo em Lisboa, que eu adoro essa terra. Obrigado. Temos algum amor à distância aqui? E alguém já dedurou o outro ali. Eu perguntei se alguém, não era para apontar o outro, era para falar de si próprio. Como é que você chama? Abner. Abner. Você dedurou a colega, é isso? Isso. Deixa eu sentar no meio de vocês, então. Como você chama? Daniele. Olá, Daniele. Por que que a Abner te dedurou? Ai, gente. Você é de onde? A gente mora em Alagoas. Em que lugar de Alagoas? Adoro Alagoas. Que lugar? Arapiraca, Alagoas. Eu já fui a Arapiraca, conheço a Arapiraca. Vai, vai. Você está tão longe de casa, por quê? É, a gente veio participar de um workshop aqui. Nos estúdios Globo? Isso. Do quê? De igreja. Ah, por isso você dá o cabelo assim produzido. E qual é a sua história de amor à distância, já que ele te dedurou? Ai, gente. Meu namorado mora fora. É. Mora nos Estados Unidos. E daí a gente se comunica assim, pela internet. Por enquanto, né? Mas vocês namoram há quanto tempo? Tem um mês só. Um mês que vocês estão namorando? Mas vocês já se viram pessoalmente, não? Não. Vocês nunca se encontraram? Não. Daniele, dá pra se apaixonar? Agora, sem brincar, dá pra se apaixonar pela internet? Sim. Você já tinha tido outros relacionamentos à distância? Nunca, nunca, nunca. A gente tem um quadro aqui no Caldeirão que chama... Hoje o Caldeirão é com você, já ouviu falar? Já. Então, você é a Daniele? Isso. De Arapiraca? Isso. Namorada do café? Ah, não. Como é que chama? Deixa eu só ver se eu tô no lugar certo. Por acaso, o seu noivo, seu namorado, quer dizer, é o Beto Café, locutor de rádio em Boston? É. Ele está no telão. Direto de Boston. Beto Café. Beto Café, cadê você? Aê, Beto Café, direto de... De onde que ele mora? Olha, gente. Em Boston. Tá com vergonha. Ela está em estado de choque aqui. Ah, exatamente. Tudo bom? Ela deve estar brava que eu sumi hoje. Você está nervosa? Não. É um copo d'água? Na verdade, ele me escreveu pedindo para te dedicar a uma coisa. Exato. O Beto, ela falou que se apaixonou por você pela internet, olha só. Pois é. E eu, da mesma forma, me apaixonei por ela daqui. Perditamente. O Beto, por que você quis fazer essa homenagem à sua namorada aqui, direto de Boston, na mistura do Caldeirão? Porque mesmo estando longe, ela consegue ser presente sempre muito na minha vida. Como ele é louco, estou de alta, você se apaixonou pela voz dele primeiro? Sim. O Beto Café, então, programa de amor na madrugada, anuncia qual é o presente que você quer dar para ela no palco do Caldeirão. No Caldeirão, agora para você, em especial, meu amor, Daniela, a princesa, tem para você, Lucas Lucco, Príncipe, que é a nossa música, a primeira música que eu mandei para você. Senhoras e senhores, Lucas Lucco, cantando a música do casal Beto Café e Daniela, meu amigo querido do coração. Vim trazer esse presente. Vim trazer esse presente. E aí, olá, você me espera pra mim, pra ser seu princípio, cheio de defesa. E aí, olá, você me espera pra mim, pra ser seu princípio, cheio de defesa. Vem trazer esse presente. Só um cara do amor Sem nenhum castelo E nenhum cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final, quem me diz Só ser feliz Eu quero ser Será que é sempre encantado Seu eterno namorado De acordar com um beijo meu Sou meu Eu quero ser Será que é sempre perfeito Se não for eu dou um jeito E você sabe, eu sempre dou um jogo Eu quero ser Essa príncipe encontrado Seu eterno namorado De acordar com um beijo meu Eu quero ser Você é um princípio perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe, eu sempre dou um jeito Eu quero ser 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 Lucas Lucco Benelli O que aconteceu aqui? Ai, não estou acreditando Vem cá, vem cá Senta aqui Como é que o café estava Senta aí Deixa eu dar um abraço Obrigado Senta ali Ele estava ali em Boston E de repente O que aconteceu? Estou surpresa Deixa eu guardar essas flores aqui Senão vai atrapalhar tudo aqui Peraí Que armou tudo isso Foi o Abner Salve de palmas para Abner O nosso cúmplice O cabeleireiro mais importante De Arapiraca Eu não sei o que falar Gente Oi Tudo bem? Queria te apresentar Esse é seu namorado O café Tudo bem? Tudo jóia? Ele é cheiroso? Vê se ele é cheiroso primeiro Muito cheiroso Você sabia que ele usava peruca ou não? Gostei do estilo do cabelo dele, né? Bonito, né amor? É verdade E quer dizer que Lucas Lucca é a trilha sonora desse romance? Tudo que eu queria dizer para ela estava nessa letra dessa música Normalmente todas as mulheres buscam o príncipe encantado E não existe o príncipe encantado Porque todos tem defeitos, tem problemas Mas você tenta sempre melhorar Sempre ser o melhor para a pessoa Mesmo que você faça ela chorar E é o que eu sempre dizia para ela Eu não sou perfeito Eu não tenho cavalo branco Eu não tenho castelo Mas eu vou fazer de tudo Melhorar e tentar fazer ela feliz Agora só uma última pergunta O que é que é essa? Você fez tudo isso só para ouvir uma música junto com ela? Não De jeito nenhum De jeito nenhum Então eu dou licença aqui, vai De jeito nenhum Com o fundo musical Da banda De Lucas Lucco Vamos lá Pianinho, pianinho Eu durante um tempo tenho te perguntado isso A gente tem conversado sobre isso E eu venho te fazer um pedido de coração Gostaria muito de saber se você aceita casar comigo Aceita? Ela aceitou! Não tem topo ao vivo na televisão Se eu quero namorar Se acordar com um beijo meu Se eu quero ser Seu príncipe Se eu quero namorar Saúde para os vivos noivos Daniel e Beto Café Sabe, eu sempre dou um jeito Prazer é meu, parabéns noiva Abner, obrigado, hein? Você foi fundamental nessa história E viva os noivos, saúde e palmas para os noivos Obrigado, senhor Valeu Daniel, hoje o Calderão era com você Você fica aí, assiste com a gente O Lucas vai cantar ainda Agora a gente fala com você direito Saudade, hein? Tudo bem? Como tá? Quanto tempo Vida bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus Banda, você tá bem? Dia dos pais agora Mandar um beijo pro Paulinho, né? Meu pai Um beijo pro Paulinho Um beijo pra você, pai Te amo Sempre bom que você tá aqui, tá? Obrigado Senhoras e senhores Daqui a pouquinho tem Lata Velha Inédito Em Planalto Alegre Uma história incrível que a gente fez Muito boa mesmo Daqui a pouquinho tem o último episódio Do Quem Quer Ser Um Milionário Nessa sua primeira temporada Deixa eu te dar um recado antes de você cantar Pra você que tá em casa É muito legal quando a gente cria uma ideia Observando o cotidiano E fazendo isso em MRV Que eu sempre falo que conseguiu inovar mais uma vez MRV é a primeira construtora brasileira A adotar a energia elétrica Produzida a partir de luz solar Nos seus empreendimentos Na prática isso significa uma economia real Pro seu bolso As taxas de economia podem cair até 80% Com essa energia grátis Nas áreas comuns do prédio E também uma economia real De recursos naturais do nosso planeta Por ser uma energia totalmente limpa Renovável E que não acaba nunca Os apartamentos com energia boa Você encontra na MRV Acesse agora mrv.com.br Ou pode ligar aqui também no 4004-9000 Qualquer hora alguém vai te atender E conheça essa e outras inovações Das novas linhas de produto Mais que apartamentos É um novo jeito de viver Fechado? MRV Vale a pena estar sempre aqui no Caldeirão Acesse aqui o mrv.com.br Ou ligue 4004-9000 Tem um monte de coisa legal E agora sim senhoras e senhores Eu saio do estúdio E No próximo bloco vou ao estúdio F Para o último episódio Desta primeira temporada Do Quem Quer Ser Um Milionário Espero que hoje o prêmio máximo saia Espero mesmo Lucas Lucco mais uma vez muito obrigado Senhoras e senhores A gente volta em poucos minutos Direto do estúdio F Não sai daí que a gente já volta Amor é sério Agora eu volto aqui Quando ficava uma semana Com você nesse canal Amor é sério Não faz essa cara Finge que não liga Disfarça Não me beija Desse gelo E de uma semana eu fico aqui O ano inteiro E se o patrão liga me xingando Na hora vou me demitir Se os amigos disserem Tá louco Tá onde? Eu não tô nem aí Tô fazendo amor Amor E de amor E de amor Vou viver de amor Vou viver de amor E se o patrão liga me xingando Na hora vou me demitir Se os amigos disserem Tá louco Tá onde? Eu não tô nem aí Tô fazendo amor E acha amor Vou viver de amor Faz vale o caldeirão